Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo. Eita, Deus. Domingão. Primeiro lugar que eu finalizei meu vídeo ontem. Comecei aqui, olha. Como foi, eu sabia de vocês. Olha como é que nós já estamos por aqui, né. Quase ali já acabando de molhar as plantas. Já fizemos, sei lá, mil e umas atividades hoje. Todo mundo trabalhando. Olha só, o sol está meio preguiçoso ainda, porque está cedo. Mas, ontem foi terrível, ontem foi quente demais. Não tive coragem de sair. Montamos as nossas redes ontem ali. E simplesmente a gente foi descansar. Passamos o resto do dia na nossa rede. E aqui está o nosso projeto. Você já viu um restaurante, você vê que com as suas hortinhas no fundo do restaurante, vai ser nós aqui, olha. A gente vai produzir tudo o que a gente usa aqui, olha. Os nossos temperinhos naturais. Vai sair daqui diretamente. Para a cozinha da Napa. Fique de olho aí, olha o que vai acontecer. Aqui daqui vocês vão ver sair lindos projetos, viu. Projeto de muda de planta, projeto de tempero, de condimentos. Aqui, desse canteirinho. Que agora é o cantinho das plantas. A bananeira, pé de banana ali já com cacho. A gente vai molhar mais. Agora vamos colocar, você vê que uns adubos naturais aí. Já pegamos, como vocês viram. Vamos adubar até a bananeira. Para a gente poder ter produto natural aqui, né. Epa, cuidado para você não... Assim não, Rubi. Isso aí não é balanço não. Isso aí é rede. Eu não varri aqui ainda, gente, olha. Bagunçaram um pouco aqui. Botaram um passo aqui no chão. Ainda está bagunça, olha. A bagunça da balsa. A gente vai tirar isso aqui tudo hoje, olha. Aqueles canos a gente vai tirar dali. Vamos colocar lá embaixo. Vamos fazer uma limpeza. Vamos mudar aqui os pés de manga. Ali que eu coloquei, olha. Ano passado, coloquei os caroços da manga. Para poder fazer muda. Vamos tirar a muda do pé de cidreira. Passar para o lado de lá. Isso aqui a gente vai tirar tudo. Vamos fazer isso aqui tudo bonitinho. Fazer a entrada lá para o cantinho das plantas por aqui. Isso aqui foi o material que as meninas usaram na reforma da balsa. Vai ser tirado tudo daqui, olha. Comecei a limpar hoje. As meninas colocaram esse... Tira daí, Laura. Lá para a lavanderia. Colocamos as redes improvisadas aqui para descansar. Quando foi muito quente. A gente ia no calhãozinho desestimilir porque esquentou demais. E não varremos aqui ainda porque a miséria não chegou. A miséria atrasou. E aqui eles tem que tirar isso aqui para a gente poder limpar. Isso aqui é os banquinhos de lá, olha. Da cabana APA. Para ter que levar tudo de novo. O carro já está limpo. Quando ele chegar levar. E provavelmente só vai receber amanhã cedo. Porque tem muita coisa para tirar. Vai ser o dia limpando tudo isso aqui. Tem que limpar tudo. Tirar essa lataria velha aqui. Essa chapa da balsa que não prestou. Não deu para usar. Ver o que a gente vai fazer com ela. Aproveita para alguma coisa. Só que ela é perigosa. Cortar uma aqui, olha. A gente está com a vacina antitetânea. Tem dias. É muito perigoso isso aí. Vamos caçar um meio de isolar ela em um canto que ninguém mexa. Então, sei que o nosso domingo começa assim, gente. Já estou suada de trabalhar. Olha. A nossa tartaruguinha tinha... A jabuti sumiu. Fugiu semana passada. Ficou uns cinco dias fora. Onde pela manhã. Vocês viram aí no vídeo que eu postei. Ela apareceu e fugiu de novo. Estou olhando na lavanderia arrumando as coisas. Quando eu vi mexendo, que eu olhei. De novo ela fugiu. Aprendeu a sair. Ela saiu pelo portal aberto. Só que hoje. Ela passou por baixo aqui. Amanhã ela vai ter que arrumar. Passou aqui por... Aqui estava... Essa tábua aqui estava afastada. Ela passou por baixo. Quer ver? Não dá para ver não. O arame está baixo. As madeiras podem descer. E está alto. Entre o arame que segura a tela e o chão. É uma altura que passa qualquer uma delas. Qual que pega o filhinho para poder dar de engelar. Aí suspendeu o arame que segura a tela. E ela passa legal. O filhinho colocou pedra desse lado aqui. Eu prefiro que ele enche de pedra também aqui desse lado. Oi. Vai ter que estar ali na lavanderia. Então está aqui. Tem esse buraco aqui que elas gostam de lama. O lamaceiro deles. Quando você chega no chiqueiro com o de porco. Bem assim são elas. A cabecinha dela ali. Elas ficam tomando banho na lama. Ficam só com a cabecinha de fora. Essa cabeça dá uma cobra. Que misericórdia. Olha. As jubilinas. E assim está o nosso dia, gente. Dia, domingo. Trigo e sorso. Nós já estamos na lida. Já limpando o cabelo e lavando. Deus deu um bom dia para nós. Já já te volta com mais correria aqui na época. Ainda está essa bagunça aqui, gente. A misericórdia não chegou ainda. O Nivaldo e o Pepe já estão no rio. E nós estamos aqui. Bora estar lá com umas cachorras. Nós estamos aqui já. Enfrentando o calor do dia. O sol já está, ó. 300 grados de temperatura. É brincadeira? Oito e pouca da manhã, gente. Olha como é que está o sol aqui. Na Chapada Diamantina. Cidade Nova Redenção. Nosso ponto turístico é o Poço Azul. Nosso restaurante é a Poço Azul. O restaurante Cia. Casaveira aqui do Poço Azul. Primeira casa. E o canal é o da Santos. E que Deus dê um bom dia para nós, né? Já fiz meu serviço lá embaixo, pessoal. Eu não filmei porque não deu. Eu estou voltando aqui para mostrar mais aqui no preparo aqui da terra. Vamos olhando aqui a terra com adubo. Nós vamos passar a semana misturando a terra aqui com os adubos que a gente pegou. Vamos pegar mais. Quantas? Dá um bom dia para o pessoal aí. Está feliz com o seu projeto aí em andamento? Amém. Vai dar seis leiras, leirazinha, né, galera? Isso, vai juntar e fazer a passagem, né? Sim. A passagem até aqui. Aqui. Aqui dá para fazer outra, mas, ó. Ah, é. Para deixar livre, né? Então, seis leiras dá para implantar muita coisa, né? É, o começo. É, sem contar que dos lados a gente pode plantar um pé de tomate, um pé de pimentão, um pé de couve, né? É, a, 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 ocelã, a mimeira. Isso. Dá para fazer, dá para plantar muita coisa. Aqui é um canteiro aqui que nós temos que fazer acontecer, né? Tem que ter espaço para muita coisa. É. Aí, o pé fez isso aí, a gente está ajeita, planta. Nesse meio aí também, onde a gente não for colocar planta, a gente pode fazer mais umas leirazinhas também, naquela parte ali, né? É, é devagar que a gente vai fazendo, né? A gente também não vai ter tempo de fazer tudo de uma vez, né? É correria demais para nós. Aí, a hora do dia, pessoal, a gente já está aqui de bico aberto, cansado já de... A gente já trabalhou uma semana, parece que ia caminhando dez milhas, né? Pegar a terra vermelha, não é? Ela é terra vermelha, assim, misturando aí, sei que precisa dela, precisa do adubo. E a terra preta, aquela terra do rio, a preta misturada com folha podre. O que você botar aí, você vê que lá no caiazinho tem misturado com um paio de mamona, que também é muito bom, adubo. Pode colocar, porque é muita terra, né? Não vai ficar muito forte. Ele fala, ah, vai ficar forte. Não fica, não. Tem que botar a perva misturar bastante lá. Aí, agora tem que quebrar esses turrões, desbagaçar os turrões e misturar com a mamona, entendeu? Então, mistura tudo, depois sempre passar com a mamona pra ela ficar bem compacta, né? E assim tá, gente. Olha o sócio externo aqui a rocha, daí a pouco vem uma nuvem abençoada por Deus e refresca. E vem esse ventinho, ai, delícia, olha. Olha que ventinho gostoso. E assim tá a nossa segunda-feira. Que Deus abençoe o nosso dia. A gente vai mostrando aqui os pedacinhos da nossa rotina. E que Deus abençoe vocês e nós aqui. Tenho certeza que a gente vai vencendo. Com Deus no comando, a gente vence para a honra e glória do nome dele. Até daqui a pouco, fiquem com Deus. Fiquem bom pra vocês aí. Fiquem bom pra vocês aí. Nesse negócio de chover pra ela não sair mais. Dentro da costa do lamã, parece um rebanho de lamacenta, porco, de chiqueiro, chiqueiro de porco, né? Manda aqui lá, esse pezinho de negócio depois, viu? O pão tem aqui, ó, pé de hortelã. Hortelã amargoso, ou boldo. É isso que eu canto assim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sabe o que acontece, tá vendo? Que bonitinho. Com um lacinho bonito no cabelo, cuidando do cabelo da irmãzinha. Que coisa fofa, gente. Parabéns pela união. Tem que ser assim, tá vendo? Que bonito. Isso que o povo gosta de ver. Dá uma lua, pessoal. A Laurinha que senta toda doida. Ela se joga, parecendo uma doida. Ai, Jesus. Ela é parede, pessoal, que só uma doida. Se joga, né? Estou descansando um pouquinho, ó. Aqui, ó. Na frente da minha janela aqui, cheguei com o pé de pinha. Que a gente vai tirar ele essa semana, porque vamos fazer a área. Estou descansando aqui, olha. Vou voltar a seguir pro segundo tempo, lá na cozinha. E aí a gente continua. Vamos lá pra beira do rio, mostrar o trabalho lá dos meninos. Os meninos. É, gente. Daqui a pouco a gente vai corrigir o moçã da Vale de Feba. Gente, se vocês verem como é que tá ficando lá, eu não vou contar porque é segredo, né, vó? Aham. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui na... Já chegando ao final da tarde, da segunda-feira. Só agora eu estou tendo tempo de descer lá no rio. Correria hoje me prendeu aqui. Eu até fechei mais cedo, ó. Já vamos descendo no rio pra não ver o serviço lá da... Da balsa, né? Como está o andamento lá do Tablado. Da nossa linda e maravilhosa balsa. Descendo. Vocês agora vão ver mais vezes essa descida aqui. Porque... Com a balsa no rio, é o que eu já falei pra vocês. A gente desce sem mentira nenhuma por dia umas 20 vezes no rio. Vai e volta, vai e volta. E aqui estou indo pra conferir o que o menino fizeram oito. Desde cedo que eles estão aqui. Peba chegou cedo. Peba chegou antes das sete. Nivaldo chegou antes das oito. Miséu chegou antes de meio-dia, não foi? Não. Chegou antes das onze. Chegou às dez e pouco, né? Estou esperando o Miséu com o café do pessoal. E o Miséu chegou já era mais de dez horas. Eu falo do pessoal, que a gente pelo menos tá... Em casa a gente come qualquer fruta. Mas eu preparei outro café. Não fiquei esperando o Miséu não. O Miséu é pé de gelo. Quando ele tira um pé do chão, o outro já... O cupim já comeu. O outro já congelou. Vice-versa, né? Vamos ver como é que está lá. João! João com uma roupa que engole ele, né? Trabalhando também, olha. Até as crianças vêm aqui. Ajudam. Aqui na... Na correria aqui da balsa. Vamos ver o que está acontecendo. Gente, eu vim. Você trabalha pesado. Sem nada. Oi! O pessoal indo embora, passando por dentro do rio, olha. Olha bem essa paisagem aqui, gente. Como está? Tudo seco. Oh, meu Deus! Que calor. Que preguiça que dá na gente. Descer aqui no rio. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ver o rio aqui bem... Bem diferente. É, Bita! Olha aquela blusada toda de pincho. Fizeram até um fogo aqui. Terminou na mesa aqui, sabe isso? Ah, tem que acabar. Posso chegar filmando aí? Ou está proibido? Almoçando agora, miséu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. bela de volta aqui pra beira do rio de novo? Mais böyle de volta novo. Ready? Mas muita sensação de lembrança, né? Lembrança no ano passado, antes da reforma, da balsa... E eu tava com saudade já, sabe? Foi desmantado em um canto e sem desmantado em outro. Como é que se diz? A rede voltou para o lugarzinho dela, a cabaninha voltou. Tinha que desinfetar com grelina, sabia? Vou matar as bactérias aqui do dia. Ô Brita, dá para a peba ali ó. Consegui trocar, vou descer lá para baixo para ver como está lá.